O carnaval está chegando e a grande expectativa para os dias de folga. Mas o feriado prolongado não é para todo mundo. Muitos setores da indústria e do comércio vão funcionar para garantir o atendimento de quem fica na capital. Com uma produção de 500 alfajors por dia, esta empresária precisa atender a demanda dos restaurantes e hotéis a que fornece. Como a produção é artesanal e os doces são bastante perecíveis, ela e os funcionários terão que trabalhar na segunda e terça de carnaval. O produtor tem um tempo de validade dele para o revendedor, até chegar no consumidor final. Então eu não posso pecar com essa data, tenho que produzir e entregar no dia que eu fiz. O mesmo deve acontecer em alguns setores da indústria e do comércio, como em farmácias e supermercados. A projeção é até de crescimento nas vendas. Neste supermercado há uma expectativa de crescimento nas vendas de 15% a 20% em relação ao carnaval do ano passado. Produtos como a cerveja, por exemplo, devem ter um aumento de 50% na procura. Por isso mesmo, o atendimento não pode parar. De acordo com o gerente, o funcionamento da loja vai continuar praticamente o mesmo e os funcionários participarão de escalas e receberão salários extras para trabalhar durante o carnaval. Para não fechar, nós estamos ainda chegando com o nosso pessoal, nós estamos pagando esse extra para que fazemos uma escala. Quem trabalhou naquela escala recebe um extra para que não perca o seu feriado. O que muita gente não sabe é que não existe nenhuma lei federal, nem estadual e nem municipal decretando o feriado de carnaval. São nas convenções coletivas de trabalho que é decidido o que vai ou não funcionar. O comércio varejista, por exemplo, inclusive nos shoppings, vai folgar na segunda, terça e no primeiro período da quarta-feira de cinzas. Perde o empresário porque não vende, perde o empregado comerciário que ganha por comissão que também não ganha. E o governo, por sua vez, também porque não arrecada. Contudo, isso também faz parte do show nosso brasileiro, o carnaval, que isso anima. Então, né?